A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave PIX. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Devocional Charles Finney Ore quando os sinais indicarem uma bênção. E sucedeu que a sétima vez disse Eis que vejo uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então ele disse Sobe e diz a Acabe Aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeças. 1 Reis capítulo 18, versículo 44 Quando os sinais dos tempos ou a providência de Deus indicarem que determinada bênção está prestes a ser concedida, devemos acreditar nisso. O Senhor Jesus Cristo culpou os judeus, chamando-os de hipócritas, por não entenderem as indicações da providência. Eram capazes de compreender os sinais climáticos e perceber quando estava a ponto de chover e quando o tempo estaria bom. Mas não puderam ver, pelos sinais dos tempos, que havia chegado o tempo de o Messias surgir e construir a casa de Deus. Muitos professos da religião estão sempre tropeçando e excitando diante de qualquer coisa que se propõe a fazer. Eles sempre dizem Ainda não chegou o tempo, enquanto outros prestam atenção aos sinais dos tempos e têm discernimento espiritual para compreendê-los. Estes oram com fé pela bênção, pelas promessas, e ela chega. Quando o Espírito de Deus está em você e inspira desejos fortes por determinada bênção, você tem a obrigação de orar por ela com fé. Você deve supor, partindo da atração por tal coisa, que esse desejo é obra do Espírito. Se não fossem motivos de oração e motivadas pelo Espírito de Deus, as pessoas não seriam capazes de desejar as coisas certas. O apóstolo recorre a estes desejos inspirados pelo Espírito em sua carta aos romanos, na qual ele diz Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 26 ao 27 Se então você está fortemente atraído pelo desejo de certa bênção, deve entender isso como uma indicação de que Deus está disposto a concedê-la, e, portanto, você deve crer. Deus não brinca com seus filhos. Ele não estila dentro deles o desejo por algo, para então distraí-los com alguma outra coisa. Mas Deus incita os próprios desejos que estão dispostos a satisfazer. E ao sentir tais desejos, as pessoas devem persegui-los até receber a bênção. Portanto, oremos. Querido Deus, Torna-me mais sensível para a vida a meu redor. Me ajude a enfrentar o mundo e as pessoas com os olhos bem abertos, abertos para as possibilidades de auxílio e salvação por meio da obra e oração que já estão diante de ti. Torna-me mais sensível para a obra e a ação do Espírito Santo em minha vida, para que eu possa saber a diferença entre os gemidos do Espírito e meus próprios sentimentos de melancolia ou depressão. Amém. A oração eficaz ou vitoriosa é aquela que alcança a bênção esperada. É a oração que efetivamente comove Deus. A própria ideia de oração eficaz supõe que ela atinge seu objetivo de modo conveniente. Amém.